Meu nome é Adalberto, fui aprovado no vestibular de 2017 de Medicina do Amesco Motocatu. Com o Ninja a gente teve o semestre de aulas, foi de agosto, a partir de agosto. Toda semana eu estava aqui e assim, foi algo muito importante, foi realmente um diferencial para mim que estava estudando sozinho, que tinha deixado o cursinho, não tinha gostado, não tinha dado certo. E assim, eram aulas muito diretas, muito focadas para aquilo que eu precisava e para aquilo que eu queria. O Ninja sempre teve uma sensibilidade muito grande, também saber o aluno que ele estava lidando, o tipo de aluno que ele estava lidando e saber como adaptar e guiar essas aulas. Tanto para mim, que tinha uma ambição, que queria uma coisa, tanto para as pessoas que estavam fazendo aula comigo, que queriam outras coisas, que queriam outras faculdades. E eu lembro que isso foi realmente importante e na hora das provas isso me ajudou muito. Foi realmente um diferencial que ajudou a estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho